E aí galera, beleza? Tamo aqui hoje pra tratar de... pra tratar de dois assuntos. O primeiro que eu quero conversar com vocês é o seguinte, gente, tô adorando ser assim, bem conhecido, graças a Deus, o canal tá indo de vento em popa, o pessoal que gosta dos antigos aí tá acessando bastante. Nos eventos o pessoal tá me conhecendo de longe, e aí mafioso, aí mafioso, que o apelido pegou, né pessoal? Fazer o quê? Só queria deixar um pedido pra vocês assim ó, caso eu esteja gravando, eu esteja conversando com alguém, e alguém vier me abordar, seja na rua, seja no evento, me abordou e eu não pude dar atenção na hora, me procurem de novo pessoal. Não sou arrogante, não sou chato, tá? Gosto de conversar, gosto de fazer amizade, só que é muita coisa pra mim cuidar ao mesmo tempo, eu tenho que filmar, eu tenho que dar atenção pro pessoal, eu tenho que fazer muita coisa, sabe? E às vezes o tempo é curto e tudo mais, então pode parecer pra alguém que me procurou e eu não pude dar atenção na hora, porque eu fui chato ou fui arrogante, não pessoal, longe de mim, tá? Até tenho pavor de gente assim, gosto muito de fazer amizade e quero conversar com todos. Então me enxergaram, procuraram vir conversar comigo, eu não pude dar atenção na hora, me procurem de novo, tá? Me procurem de novo que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo aí e vai se conhecer, beleza pessoal? E galera, o seguinte, o próximo assunto é algo que começou pequeno e acabou do tamanho de uma montanha, ou seja, comecei o Opala, comecei o canal, tudo. A primeira coisa que eu ia fazer no Opala, trocar a porta do motorista e as caixas de ar, como todos vocês que estão acompanhando o canal estão sabendo, beleza? Das caixas de ar, daí tinha uma travessa pra trocar, pra trocar a travessa tinha que mexer na longarina, tirei motor, tirei o câmbio e agora, galera, vou fazer o Opala todo. Mafioso vai voltar pronto, reformadinho, tá? Só vai depender daí de mim, de eu fazer a montagem dele, certo? O Matheus e o seu Zé lá que vão cuidar de todo o restante da reforma aí, eles vão montar alguma coisa e também vão me auxiliar em alguma coisa, mas a maior parte do serviço eu quero eu mesmo fazer, sabe? De montagem. E, como todos sabem aí, o canal tá indo bem, graças a Deus, mas as condições financeiras não são aquilo tudo e pra mim terminar de fazer o Opala, vou ter que me desfazer da minha magrelona aí, galera. Lutei, corri atrás pra comprar essa moto aí, que é difícil de conseguir uma inteira que nem essa aqui, mas, às vezes, a gente tem que priorizar algumas coisas, abrir mão de outras, certo? Então, pra mim poder ter meu Opala pronto agora, vou ter que abrir mão da minha moto, mas paciência, de bom coração, de boa vontade, vou fazer isso aí, beleza, pessoal? E vamos tocar a obra total agora no Mafioso, pra ele sair de lá, não precisar mais eu desmontar, não precisar mais voltar pra reforma, tá? E pra mim poder pegar ele e ir nos eventos, todo mundo conhecer o protagonista do canal aí, ou seja, o Mafioso, que é o Opala, certo? Pra mim poder ir nos eventos e todo mundo ver ele de perto. Beleza, pessoal? Então, tá explicado aí, agora o Mafioso vai ser todo reformado, vou colocar a moto no brinque, mas faz parte, beleza? Beleza? Acompanha aí, que agora a desmontagem vai ser geral e a reforma geral também, beleza? Bora lá! Então, pessoal, como eu tinha falado pra vocês aí, mudou tudo, agora vamos fazer todo o Mafioso, certo? Vim aqui agora hoje no seu Zé e no Matheus aqui, pra tirar mais algumas coisas do carro, pra deixar ele limpo, pra que eles consigam fazer o serviço aí. Vou tirar o forro traseiro lá, já tirei algumas coisas do porta-mala, não filmei, mas também, estepe, macaco, essas coisas lá que estavam lá atrás. E vou tirar o tabeliê do painel ali. Moral da história, vamos deixar o carro limpo aí, pra que eles possam trabalhar tranquilo aí, certo? Já que agora resolvemos fazer todo o carro, beleza? Acompanha aí! Acompanha aí! E aí, desmontando o palão aí, assim, quase todos os vidros aí. Agora vai ser feia a coisa, agora é reforma mesmo. Desmonta tudo e faço tudo que tem que fazer. Olha aí, ó. Tudo desmontado. Então tá aí, galera, ó. Desmanchei um pouco ontem, o Matheus terminou de tirar outras peças ontem à tarde, que eu não pude vir aqui ontem à tarde. O Matheus me mandou o vídeo ontem à noite, já como é que tava ficando aí, ó. Hein, seu Zé? O que me arrepia é que tudo que foi desmontado agora tem que montar, né? Ah, é. Depois tem que montar, não tem conversa. Então. É, vai dar mão de obra, galera. Mas tá aí, vamos fazer o mafioso todo agora, beleza? Se Deus quiser. Tudo ir se ajeitando, vamos ir fazendo ele. Vou continuar desmanchando, aliás, vou continuar carregando as peças lá pro Vectra lá, as que eu tenho que levar embora. Depois eu tenho que tirar o tabelheiro ali, beleza? Bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, galera, tá aí, ó. Sem tanque, sem tanque, sem forração, sem sinaleira, sem nada. Até que a traseira não tinha muita coisa, galera, ó. Podrezinha aqui, podrezinha aqui, pouquinha coisa. Aqui embaixo tinha mais um, ó. Mas não é muita coisa, certo? Aí agora, esperar que vai ser tudo feito. Tirei forração aqui dentro. Tá depenado o mafioso. Pra quem ia só trocar uma porta e duas caixas de ar, né? Aí sem tabelheiro. Tudo limpo, galera. E bora lá agora, né? Deixar seu Zé e o Matos trabalhar à vontade aí. Bastante coisa pra fazer. Beleza? Então, galera, tá aí, ó. Já tá puxado. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Aqui, ó. Depois soltaram toda a frente aqui. Ó, isso aqui tá tudo solto, ó. Soltaram entre a longarinha e a caixa de roda. Já foi puxado aqui a parte da parede do porta-fogo. Tá praticamente no lugar. Falta pouca coisa. Tá? Já tá mais alinhada a frente dele, digamos assim. Tá que é um caveirão, né? E aí, Matheus? Tá, tá daquele jeito. Tá só o caveirão, mas vai tomando forma. Aqui, ó, galera, ó. Essa é a longarina que vai substituir a outra que tá no lugar lá, certo? Tem algumas correçõesinhas pra fazer nessa que vai vir pro lugar. Mas vai ser feita as correções aqui e colocada lá no carro dessa. Essa que tá aí vai sair fora. Ela entortou muito ali, ó. Tá com muito defeito, né? Daí vamos tirar essa aí e colocar aquela outra. Beleza? E aí tem... Devido a toda essa bagunça aqui na frente, galera. Tinha aqui também, né, Matheus? Em cima, hein? Já faz tudo, né? É, daí já vai fazer aqui. Era a massa mesmo que tinha aqui? Não, isso aí é a massa de calafetar da vedação da borracha, né? Tem aquela calha. Sim, a calha aclamada, já. Tem a calha de metal, né? Daí você vai encaixar da borracha e tem que ter a massa de calafetar pra não entrar água. Pra vedação. É pra ficar... Vai pintar em cima da massa, né? Sim, sim, sim. Pra deixar certinho, né? Sim. Deixar limpinho. Isso aqui é tudo, toda pintada, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, é o que eu sempre falo lá no meus vídeos aí no canal. Às vezes tu pensa em fazer só um servicinho no carro. Tu vai lá olhar um carro pra comprar. Não, mas eu faço só isso aqui e o carro fica pronto. Não é bem assim, pessoal. Eu trouxe o carro pra cá. Pra quê, Matheus? Trocar a porta e as caixas. E as caixas aí, a porta não encaixou no lugar porque tava encolhido. Sim. Tinha encolhido as peças, o paralama já tinha que trocar. E daí por frente, né? O pessoal acabou que, olha aí, vai virar uma reforma geral. Então, quando forem ou levar o carro de vocês pra reforma, ou forem comprar um pra reforma, coisa assim, vão ciente que nunca é o que tá aparecendo. Geralmente tem mais coisa pra depois, beleza? Daqui a pouco a gente volta filmando mais alguma coisa aí pra mostrar mais detalhes pra vocês. Beleza? Deixar o Matheus trabalhar aí. Seu Zé já correu, dei perto de mim aqui que eu converso demais. Certamente que sim. Seu Zé é bigode aí é italiano. É. Bastante massa. Alinharam na massa. Aqui tem coisa que não tem cabimento, tá doido? Afundada, é só dar umas batidinhas pra fora. Já volta pro lugar. É, as coisas que não tem cabimento. Os caras preferem meter um quilo de massa ali, hein? Não, e o trabalho aí é que dá pra lixar, né? Porque massa não é assim. Tu pera pera, encher de massa e tu vai lixa, lixa, lixa. Aí tu lixa quatro vezes. Até dar um alinhamento. Até dar um alinhamento, sim. Muito mais fácil rebater a lata. É muito mais fácil deixar melhor. Muito mais fácil. Tá louco. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tô testando o para-lama pra ver como é que ficou, ó. O alinhamento. Já tem... Aqui tava tudo desencontrado aqui. Já tá começando a ficar no lugar. Depois tem que botar isso aqui pra dentro. Pra alinhar, que isso aqui foi puxado pra fora. Para-lama tinha sido feito refurado. Olha só. Agora vai... Já tá ficando tudo nos... Nos trinhos. Diminuiu um pouco esse espaço também. Tá aí. Já tá tomando forma. Então, galera. Depois desse final de semana aí. Já tá tomando forma aí, digamos assim, ó. Tão fazendo o alinhamento certo. E colocando já as peças no lugar aí pra... Pra pegar o alinhamento total. Esse bigode aqui, galera, eu teria que trocar. Ele tem uns amassadinhos aqui. E aqui também tem alguma coisinha. Mas o Seu Zé disse que não. Ele disse que vai... Vai reaproveitar isso aí. Porque a gente não acha nenhum bom. A maioria tá podre. Esse aí não tem podre. Ele tem esse amassadinho, mas não tem podre. Então, ele disse que não. Que vai fazer um martelinho aí. Vai reaproveitar, beleza? Agora, próximo passo aí, galera. Tirar essa longarina fora. Colocar a outra. Certo? Que tá aqui já. Tá aí a longarina. Próximo passo, colocar a longarina aí. Já que a parte de cima tá alinhada. Agora, daí já dá pra pegar o alinhamento pra longarina. Certo? A saia tá aqui, galera. Ó, ela tem uns amassadinhos. É outra peça também. Que eu tentei arrumar aí. Tentei conseguir. Mas as que eu consegui, tudo podre. E essa aqui não tem podre. Ela tem uns amassados aqui embaixo, ó. Mas acho que vamos endireitar isso aí. E vamos reaproveitar essa aí. Porque pegar uma alinhada podre é pior do que desamassar essa aí, certo? Tranquilo, galera? Pra vocês que estavam curiosos. Aí tá o paralama direito. Aqui tem um serviço pra fazer também. Pouca coisa. É um paralama alinhado, certo? À medida que eu puder aí, eu vou passando pra vocês aí tudo que estiver sendo feito no mafioso aí. Beleza? Me levou uns trocos. Me levou a moto agora. Mas faz parte, né, pessoal? A gente não pode ter tudo que a gente quer. Então a gente tem que priorizar uma coisa pra poder concretizar aquilo ali primeiro, né? Então faz parte aí. Vamos terminar o mafioso primeiro aí. Moto, se Deus quiser. Mais adiante eu compro outra. É a vida que segue. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.